Galera, você que quer tomar conta de Xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, caminhos de peixe, poder luxo Fala com meu parceiro Nullimods, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo Chama na cara é top, Xbox da antiga geração, beleza? Aqui vem o Marcao Gamer, tamo junto rapaziada Fala galera do YouTube, beleza? Estamos com mais um vídeo do canal, Marcao Gamer Galera, no vídeo de hoje, eu estou em uma sessão de amigos com meu amigo Lobby GTA V, beleza? Mas no vídeo de hoje, vou ensinando a vocês a como está fazendo carro-mode na oficina de cliente, beleza? O carro que eu vou estar utilizando para passar a tunagem é esse Sultan, beleza? Sultan clássico, e como vocês podem ver aqui, eu não tenho nenhum carro para perder, nenhum carro para perder Se você quiser deixar o veículo para perder aqui, pode deixar, mas você pode deixar o veículo para perder também Em outro lugar, deixe a restauração no bunker, rapaziada, restauração no bunker, beleza? Vamos lá então, você vai no bunker, pega um com dois, volta para cá, fechou? Galera, você também precisa ter veículos de cliente na oficina, beleza? Pode ser qualquer elevador, pode ser esse aqui, pode ser outro também, os dois acertam, fechou? No meu caso, rapaz, eu vou fazer o outro veículo, eu vou fazer aquele verdinho ali, beleza? Vou fazer o outro verdinho, então vamos lá para o grito então, rapaziada Vamos entrar no Sultan aqui, no meu caso, vou entrar no carro-mode aqui Certinho para a direita Mostra para a carreira entrar na oficina aqui, se está aparecendo Faz qualquer modificação no veículo Pode ser blindagem, pode ser qualquer coisa, rapaz, faz uma modificação Volta para a oficina de novo, deixou eu sair da oficina, volta para a garagem Beleza, rapaziada? Vamos lá então, sai do veículo agora Nesse momento, galerinha, o amigo já está no lobby do serviço titânico, tá rapaziada? O amigo já está no lobby do serviço titânico, ok? Venha aqui agora, rapaziada, aqui na mesinha de lanche, setinha para a direita E vamos ficar nesse menuzinho, deixa esse menuzinho aberto, tá rapaziada? Agora vamos seguir o amigo que está no lobby do serviço titânico, tá rapaziada? Vamos seguir o amigo que está no lobby do serviço titânico Ele vai mandar um convite para mim, rapaziada, um amigo E eu vou sair, ou você pode seguir pelo Xbox, ou você pode mandar o convite, ok? Você pode ir para o S4, pode ir para o S4 também Aqui o amigo saiu do titânico Quando ele estiver na sessão, ele vai me avisar, ele já me avisou já Vamos confirmar o alerta, beleza rapaziada, confirmou também, pronto Vai bugar rapaziada, você não pode subir para o lobby O amigo tem que sair antes de você confirmar o alerta, ok? Subimos para a nuvem aqui, vamos voltar aqui, ó Isso tudo deu certo rapaziada? Vamos aparecer bugado já, pronto Apareceu a 5 menos de bugado? Perfeito rapaziada, já deu certo já, tá galera? Perfeito, já deu certo Agora, ó, vamos vir aqui no carro mod, que a gente quer fazer o mod Pode ser esse ou pode ser outro, setinha para a direita Aperta setinha para a direita Apertou rapaziada, o amigo vai subir para o titânico novamente E você vai te mandar um convite Ou você vai seguir o amigo Mesma coisa que a gente fez naquela hora, ok? O amigo que está no titânico já mandou o convite para mim, ó Aqui o amigo saiu do titânico novamente O amigo saiu do titânico E a gente confirma rapaziada O amigo saiu do titânico confirmando Confirma novamente Beleza rapaziada Vamos subir para a nuvem novamente, ok? O cliente é fácil rapaziada, é muito simples de fazer Aproveite, está funcionando ainda Novo método, eu não trouxe esse método para o canal ainda Por isso que é novo rapaziada Eu não trouxe esse método para o canal ainda Primeira vez Voltando rapaziada, ó Previto rapaziada Voltando para a atenção, ó Aperta a bolinha para voltar ao B Pronto rapaziada, o nosso amigo já está 100% mod Muito simples e muito fácil de fazer, ok? Qualquer pessoa consegue fazer Funciona em todas as plataformas, tá rapaziada? Qualquer plataforma consegue fazer esse glitch, fechou? Ficou muito lindo esse carro rapaziada Ficou muito top esse carro Sinceramente, eu gostei demais rapaziada Desse carro, gostei demais mesmo Opa, está salvando rapaziada Vamos comprar o veículo Sim rapaziada, vamos comprar o veículo Em cima de uma moto Fage, o Santos Ou a moto, ou o veículo que você quer perder, beleza? Eu vou comprar no meu com Porque eu tenho uma faixa no meu com Então eu vou aproveitar para perder ela Comprou, perfeito rapaziada O veículo já está 100% salvo, beleza? Galerinha, eu vou sair lá fora agora Para chamar o veículo que está dentro do meu com Para mostrar para vocês que deu certo rapaziada Vai estar dentro do meu com Então, já que fora, minha interação Vem aqui, propriedades móveis Centro de operações móveis Solicitar e ver o que o pessoal E o que tem que vir aqui É o que a gente acabou de comprar A oficina de Tune Ok? Vamos ver se deu certo rapaziada Sim rapaziada, carro mod Muito fácil de fazer O único método de caráter de caráter Que está funcionando no momento É esse aqui rapaziada Infelizmente, o único que está funcionando É esse aqui Não tem mais nenhum Que eu saiba, não tem nenhum Então é esse aqui só Ou com o nosso console rapaziada Ou com o Netcute Beleza? Que já é outra conversa já Rapaziada O carro está 100% salvo Eu não preciso fazer mais nada Se você quiser fazer de novo Troca de sessão Fala para o negócio de titânico de novo Você vai lá no bunker Volta para cá E faz a mesma coisa que a gente fez agora Beleza? Eu só vou fazer mais modificação no veículo Mas não precisa fazer modificação aqui Rapaziada Não precisa fazer modificação nenhuma aqui Então é isso rapaziada Se você curtiu o vídeo Arrebenta a botão de like Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Fico muito feliz Com a sua presença aqui no canal Beleza? E você que quer participar Do nosso grupo do Whatsapp Vou deixar o link na descrição No comentário fixado Alô rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau